Eu vou me jogar aqui, eu vou me jogar na frente desse carro, vem, me bate Filho, o que que tá acontecendo aí? O que que você tá assim, hein, moleque? Vem aqui, vem aqui, deixa o cara passar aí a rua aí O meu mundo, o meu mundo não é mais azul Eu não sei beijar e eu não sei o que é beijar uma garota Mas é lógico, moleque, é lógico que tu não sabe o que que é beijar uma garota Olha quantos anos você tem, dois anos de idade Por favor, galilinha, deixa o like pra eu conseguir uma namorada e quem sabe ela cai do céu, céu Filho, não vai cair uma namorada ali Que estranho, peraí Filho, olha só Filho, olha só, é a tua chance, olha só, tu tava chorando que não tinha namorada Parece uma menininha da tua idade Cara, olha só, a única dica que o papel pode te dar Eu sei que você é muito novo, mas se você chegar e dar um boijinho na bochecha Eu acho que você pode evoluir pra um cara muito mais legal do que você é Então vai lá e tenta, vira homem, rapaz, vai Você parece do mal, você gosta, olha, você é uma gatinha Você é uma gatinha Eu quero dar um beijo no seu rosto, novinha Na boca assim Meu Deus, esse moleque vai evoluir, velho, olha lá Meu Deus, o que que aconteceu? Eu apareci, galera Papai, eu evoluí Fiquei cabeçudo Eita, pega Bom, gente, o vídeo vai seguir assim Então eu espero que vocês se divirtam assistindo essa evolução do Homem-Aranha Ai, que beleza Muito relaxante essa casa bonita As crianças quietinhas Tudo tranquilo por aqui Olha só A caneca do papai tem uma mulher de biquíni Calma, calma, tem uma mulher de biquíni ali, não pode, papai Filho, olha só, em minha defesa Meu Deus, não, meu MacBook, meu MacBook Toma Aí, bebê aranha, tu tá me deixando com raiva, cara Quebrou meu MacBook, cara Eu vou te pegar, volta aqui, moleque Volta aqui, moleque Volta aqui Peraí, quem que é essa garota que tá na nossa casa aqui, filho? Me explica Papai, garotinha, vem aqui fora Cadê ele? Toma Calma, calma Seu safado Onde ele tá falando? Ih, ó, tá igual a bonequinha do RP Oi Ô, Miranha, olha só O seu filho é tão bonitinho Ih, filho, ó, não é possível, moleque Papai, eu arrumei outra namorada Sério, filho, tão rápido assim tá melhor do que papai Papai deixa a namorada tudo morrer Ele me chamou de gatinha Ela é uma gatinha E eu desafio ela a pular nos tubarões Eu pulo, por você eu faço tudo Que isso? Não, vou ter que salvar a garota Volta aqui, menina Segura na minha teia aqui, vem, 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 vem Ah, você tá com uma banana na mão, né? Eu também tava com uma Ô, gatinha, posso te passar uma cantada? Mais uma, vai lá Sim Eu vou te beijar Que cantada péssima Meu Deus Que horrível As crianças se beijaram Que isso? Ô, papai Olha só o que eu virei Um super-herói Homem-aranha Homem de ferro Peraí, filho, mas isso é machismo Por que a bebezinha também não evoluiu por causa do beijo? Só você que evoluiu Isso aí ficou estranho Ela vai evoluir agora Não, acho que ela vai embora Ela vai embora Eu não vou assistir a tudo Que tudo são chatos Tchau, piranha Vai embora Caraca, filho, tu virou adolescente Só por ter dado um beijo Papai, eu a virei Minha voz tá mudando Caraca Eu consigo, papai Aqui, ó Papai, vamos encontrar uma outra namorada Pra eu ficar mais velho Peraí, filho Deixa eu só ver Se você tem uma habilidade aranha Que você pode fazer, ó Bem, bem Ó Andar assim, ó Isso é de família Olha meu rabão Aí, filho Eita, que moleque louco Vamos ver qual é a próxima evolução da aranha Uhul E aí, papai Olha só Aí, filho Ô, filho O que você tá fazendo aí, moleque? Olha só O teu corpo cresceu Mas a tua cabeça Que isso? É uma mulher me atirando Uma surtada Que isso, filho? Corre Vem, vem cá Volta aqui Não, não Quem é você? Ela tá te atirando, papai Não pode bater em mulher, filho Ai, meu Deus do céu Ela tá querendo te atirar, papai Você tem que fazer alguma coisa Ai, a gente foi defesa Ela parou Ela parou já Ela parou já Maluca Que isso, gente Quem são vocês? Quem é você? Ah, que isso? Filho, é aquela mulher do Fortnite A Roxy, tá ligado? Roxy, eu sei, papai Eu já joguei Fortnite Eu tinha skin dela Essa tua voz bugando É muito boa, filho Mas então, Roxy O que você tá fazendo No meio do mato aqui? Não tem nada aqui? É de bobeirinha aqui É que eu vim lá de cima, sabe? Eu caí do céu Tô procurando a minha dimensão De volta Mas você realmente é um anjo Que caiu dos céus, meu amor Você não consegue me ajudar De alguma forma A voltar pra minha dimensão? Ei, eu já ouvi falar de você Você é um homem-aranha, né? Você é um amigo da vizinhança Você pode me ajudar? Sou eu mesmo Eu sou um homem-aranha E ele também é um homem-aranha Sim, eu sou o filho dele E eu tenho Eu sou o mais novo, né? E mais jovem O meu filho O meu filho Ele tem um grande problema Ele evolui A cada beijo na boca Que ele dá Sério? Sério, então Será que se Ele Se eu dar um beijo nele Eu vou conseguir Voltar pra minha dimensão? Talvez consiga Mas não tem nada A ver uma coisa com a outra Mas eu acho que Talvez consiga Tenta aí Eu tenho vergonha do meu pai Vem cá Tenta dar um beijo real Agora tu tem vergonha Aí não, pô Mas tá tão fa... Que isso? Eita, pega A mulher sumiu Aí, filho A mulher sumiu A Roxy O amor da minha vida Sumiu, papai Agora eu sou Alfa Cheio das caras Aí, agora Tá com a voz direita A mulher voltou lá Pro Fortnite Aí, filho Sabe o que eu tô sentindo Falta nesse vídeo aqui? O que, papai? Um carro Bem maneiro Pra gente postar uma corrida Bem maneiro A gente posta uma corrida E no final da corrida A gente vai encontrar Uma outra mulher Pra eu beijar Ou você, né? Quer dizer Beijar eu, filho? Tá maluco? É Uma mulher beijar você, papai Ah, entendi Nossa, achei que... Você tá louco, papai? Não, então tá Então vamos procurar Algum carro super rápido E muito veloz Aí, filho Aqui, ó Aí, aí Toma, papai Filho, olha só Eu acho que Eu acho que O único carro que a gente vai ter Olha o cara filmando ali, filho Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Sai fora, tio João Piuí, piuí Tic tac Tic tac Aí, a gente querendo um carrão E no fim das contas Tamo com essa chimbica, véi Aí Olha só Vamos apontar uma corrida Até a cidade, hein Caipira Caipira Opa Peraí, peraí, peraí Caipira não Caipira não Me respeita É porque eu sou um caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Aí Que horror Show de horrores Que horror Por quê? Você tá Horro por quê? Você tá falando que Nossa Senhora de Aparecida É um horror? Oh, meu Deus Tu é maluca da cabeça, minha filha? Nossa Andando de trator Andando de trator No meio da cidade Ainda bem que eu tenho... Aí Pegou teu carro Aí, olha o caipira agora Olha o caipira agora Pronto, tá bom, tá bom Ele vai fugir, ele vai fugir Ele vai fugir Ah, eu vou Tchau, papai Fica com essa garota Velho, fugiu, meu Deus do céu Ah, não, eu fiquei sem o meu carro, não Olha só, gatinho Vou te ser sincero Eu acho que eu consigo arrumar aquele teu carro de volta Jura Tô te falando, papai Só que pro eu arrumar teu carro de volta A gente vai ter que te dar um... Eu vou ter que te dar um beijinho Que isso, beijo? Eu não sei o que é Ih, analfabeta, tu? Frente, papai Toma, desumilde Interessante aqui não, papai Sobe no carro Aí, filho Interessante Ai, meu Deus do céu Volta aqui, Ana Pera aí, pera aí Deixa eu te mostrar um negócio que chega aqui Chega aqui Eita, pega Que que eu virei, filho? Caraca, filho Eu me chufrei, filho Vambora, rouba o carro dessa maluca Vambora, vambora Não, eu vou daqui Pera aí, papai Eu tô muito massa Vai, filho Ah, eu vou roubar o carro, então Eu vou roubar o carro Não Arlequina Nossa, seus beijos são mágicos Olha só, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou dessa evolução Comente aí embaixo Beijo É isso aí, né, Arlequina? Sim Beijos 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 Beijos